E aí, bora jogar! Não, calma! Não fala o nome! É que eu costumava ter uma irmã. Então um dia a gente foi jogar Uno com a nossa mãe e as coisas acabaram da pior forma. Olá, menino! Não acredito que tu quer me convencer que tua mãe é psicopata do Uno. Alguém falou Uno! Receba! É Uno! Oxi, tu não ganhou não. Essa carta nem pode. Ah, você quer me calar? Tu quer falar alguma coisa também?